Shopping Meal, você vai encontrar aqui as principais marcas de instrumentos musicais Avenida Pacaembu 77, um super showroom pra você conhecer as novidades do mercado E olha, de domingo a domingo a loja tá aberta Você vai chegar aqui, tem uma promoção em até 6x100 acréscimo Pelo site também, ó, o site é o quasi-tudo.com.br Você pode comparar preços, ver as novidades Tá aqui um exemplo, pra você que tem alguém aí na família Que tá querendo começar a tocar bateria, tá aqui ó Essa é a bateria Cosmic Junior, 6 parcelas de R$ 59,79 E aí você tem outros modelos, você tem uma linha profissional, você tem diversas marcas Você vai ter caixas acústicas, instrumentos de cordas, sopro Enfim, tudo isso você tem em um lugar completo Shopping Meal, aliás, pelo telefone você já pode pedir informações sobre as marcas É o 36661000 Aqui você vai encontrar, além das tradicionais, vai encontrar também uma linha completa Dynamic, Cosmic, Fantastic, Maple e tudo isso na Avenida Pacaembu 77 Ou pelo site quasi-tudo.com.br Então chega aqui com calma, tem estacionamento Você vai ter um super atendimento pra tirar dúvidas Pra conhecer as novidades e os instrumentos musicais Shopping Meal De domingo a domingo aberto na Avenida Pacaembu 77 Tudo em 6x100 acréscimo Com estacionamento é só ligar 36661000 Aproveite!